Vai, mata, vai, 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 Catarina O top é meu, hein Me ajuda aqui, caramba Bata a fã aqui, leve Meio, vou ter que solar mesmo Sola, cara Pode brilhar, você pode brilhar Cadê o pib? Cadê? Os malucos tão jogando Eu entrei no Discord na sala deles Brotou 30, nego Vamos ver o que vai dar Vem, vem Só deixa eu usar de mim Viri, viri minhas bolas Oi, cabai Oi, cabai Tudo bom? Quanto tempo, né? Tudo bom A gente não se fala, daí você virou mod Nossa Aí, mentira Aí, mentira Tem uma dor do amor ali em cima Pera aí Agora, professor Vamos jogar um pouco Adelol Ô, louco É o pib Tava fazendo o que, mano? Que você não viu isso Corre mesmo, pô, louco Eita Pinga mais mesmo, filha da p... Eita Nossa, pra que essa agressividade, amigo? Vamos ser todos felizes, juntos Tomando o cu, mano Eu tenho 8 aqui, você? E queria dar penta, coitado É o pimp, velho Não é possível, velho Sai, velho Que arrombado Maldito Não, mano Na moral Eu até concentrei aqui Na moral Sasuke Aqui é conversar bom, hein? Cadê? Kakashi Não sei obrigado a tirar o fone de novo Não, parei E, e, sou caçador de ilusão Eita, porra Ninguém me manda a mensagem do WhatsApp Me esqueceram de mim Me esqueceram de mim Os meninos usaram alguma substância da boa Retardado Jogador de aço do caralho Jogador de aço é tudo uma desgraça, né, velho Cadê o mid, mano? Ele é morto Ele é morto Ele é morto Ele é morto Wolf, ta de boa Easy Eu já fico invisível Nice Nossa, joguei muito errado Ah, tem um Ah Tá, tô pegando a manha do boneco já Cara, isso aqui quando pega nível 6 É muito broken Enviado Holy Evelyn é um herói da hora, mano E, 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 e É bem forte I, 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 i É que eu ainda tô aprendendo, tá ligado? Tô manjando muito, não Ó a maldade Será que o Minerva já tá orgulhoso do jeito que eu tô jogando? Será que é assim que joga? Eu acho que é assim, né? O Minerva joga Ih, errei Eu acho que é assim, né? O Minerva joga Vai, Fiora Vai que é tu, irmão Corre Sai viva aí, irmão É muito bom pra comprar um retardado isso aqui, bicho Holy Insane Tô gostando de jogar de Evelyn Promissor Da hora Será que eu solo o cara? Ha, ha, é muito broken, véi Caralho, mano É muito broken, tio Filha da puta E essa passiva de ganhar vida? Holy moly Tomei mais dano do que eu imaginava Achei que ia dar mais dano no cara, tio Fiz o teste alérgico hoje, guys Eu tenho alergia a... Como é que chama? Blomia Tropicalis É, rapaziada O bagulho não é mole, não Blomia Tropicalis Que eu tenho Alergia Agora eu vou ter que tomar cerveja todo dia Pra alterar isso Pesado Agora é boêmia todo dia, véi O lado Holy O foda desse herói É que eu não sei como eu carrego com ele Late game, tá ligado? E azedou pra tu Minerva faz Mejai Vou fazer Mejai Foda-se Minerva, the teacher Radioactive Radioactive Ah, trolei, mano Nossa, eu podia ter jogado muito bem, véi Eu podia ter jogado muito bem agora, tio Holy Holy Boa, Zebolinha Tá mandando bem com esse... Caralho A Evelyn é muito da hora, tio Muito da hora Oh, essa rua é imoral, cara Imoral Zebolinha, pistola Z, pistola Solado Solado Ai, Rio Ah, tá o Wolf Tá o Wolf Caralho A Evelyn é muito braba Eu tô no meu primeiro jogo, véi Eu tô no meu primeiro jogo, véi Holy Moly Insane Insane 150 tons De tilt By Zebola Holy N-out E ainda tem uma puta provocação da hora Pra quando eu matar o cara Olha isso Eu mato o cara e fico girando Que não é uma Beyblade Holy Rito Gomes Olha, o Chaco pode não voltar Mas a Evelyn Vou botar na pool Olha isso, mano O boneco fica invisível, tio Trolei o que sei agora Cadê a Elite Bane? Aqui, ó A Elite Bane Tá aí, ó A Elite Bane Que você pediu, irmão Ai, se eu perder esse jogo Eu paro por hoje Bora, Cami Me carrega Tô chegando Aí, o Du Tá como? Cami Deus Tinha de mandar um salve pro meu Red Salvado Olá, Gabriel Pimenta Eu só passei aqui pra confirmar o exame de próstata amanhã no meu consultório Tudo certo? Tudo certo Pode confirmar Ah, fodeu, mano Ah, velho Não tem como jogar, mano Eu tô jogando contra a 30, cara 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 O que é isso? LAMB 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 O que você deu? 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 O que você deu?